Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net E mano, hoje eu vou estar aqui trazendo um tutorial pra vocês Como depositar com cartão de crédito nacional Cartão que não é internacional no CSGO.net Cartão ELO, Mastercard, Visa, Xmerick, Express, qualquer outro aí Mano, seguinte, tô com o Tadão aqui, vai ajudar Eu vou estar usando o cartão dele, porque meu cartão foi clonado, eu tô sem E hoje vai ser esse tutorial Como que começa? Primeiro de tudo, você vai escolher qual o valor você querer postar Tem que ser por aqui, beleza? Por enquanto, esses são os valores disponíveis 3, 5, 10, 20, 20, 50, 100 Vamos rodar a roda de bônus aqui Primeiro de tudo, não é que a gente ganha um bônus? Bora Contrato Contrato Ó, recarga menos de 2.5, tá ótimo A gente vai ganhar Obter Beleza Vamos aqui, ó G2A Card, vou escolher um de 3 dolinho Vou vir aqui pro site do G2A Vou ADD Tokert Você vai criar conta, vai cadastrar certinho Super fácil Super easy Verifica a conta aí pro celular, cara Você sempre vai precisar usar aqui E as taxas são bem menores, beleza? A taxa é R$1,00 ali R$0,50, R$2,00 Vai aumentando um pouco dependendo de quanto o valor Mas é aquilo Bem menos do que qualquer outra coisa A não ser boleto, que boleto a taxa é baixa Vou dar um continue to payment aqui Aí, o que que eu vou fazer agora? Cheguei aqui nessa parte aqui, ó Tem dois jeitos de pagar Com cartão brasileiro PagSeguro PayPal também dá Ou Crash Cards aqui Que você escolhe Eu não vou pelo PagSeguro, beleza? Não vou pelo PagSeguro Eu vou pelo Crash Cards normal aqui É... Mas você que escolhe PagSeguro Também tem o vídeo da Pix Que você que dá pra pagar Eu vou aqui Vou escolher o cartão É MasterCard, né, Todão? Isso MasterCard Vamos dar um Pagar com MasterCard R$18,40, ó R$0,74 de taxa Bem baixinho Vou colocar os dados do cartão aqui, guys E já volto com você, beleza? Pessoal Terminei aqui de colocar os dados Vocês não estão vendo nada Tá borrado aí Claro, né? Porque Vocês vão colonar o cartão do maluco E tô brincando Ninguém vai colonar nada Mas Vocês estão ligados, né, mano? Tem muita gente ruim na internet Não dá pra confiar Mesmo sendo cartão Pré-pago Aquilo pra 99% De pessoa boa Sempre tem um ramelão aí, cara A gente pega e quebra na porrada Tô brincando Vamos lá Finalizar compra Transação foi concluída com sucesso Pagamento realizado com sucesso Vou voltar lá pro site da G2A E eu vou ter que borrar aqui em cima também Que eu já esqueci do cartão ali em cima Vai, clica em My Account aqui no site da G2A My Dashboard Tá, esse daqui eu acho que ele leva um pouquinho mais de tempo pra cair Não caiu ainda Vamos esperar um pouquinho aqui, guys O cartão às vezes realmente demora um minuto a mais E assim que cair eu volto aqui com vocês Pessoal, eu tive um pequeno problema aqui O padrão me falou que Não sabe por que o cartão dele não aprova aqui nesse método aqui E realmente não aprovou Vamos fazer o seguinte então Vamos pagar da segunda forma ali Vamos novamente aqui G2A Card Vou escolher 3 dólares aqui E vamos pelo PagSeguro Porque o PagSeguro é impossível dar erro Beleza? A dedetocarte Só que o PagSeguro a taxa é um pouquinho mais alta Por isso que eu não gosto de usar Continua o PagSeguro Não descontou aí não, né, Tudom? Não Beleza, PagSeguro Colheu o PagSeguro Vou dar o pagar com o PagSeguro A taxa é 0,70 centavos mais Lá era 0,70 centavos, aqui é 1,50 Vou colocar meus dados aqui Vocês não vão estar vendo nada, beleza? Voltei, pessoal, ao seguinte Talvez um negócio aqui Coloquei aqui novamente os dados Vamos lá finalizar a compra Aqui pelo PagSeguro Lembrando E vamos lá Carregando Boa compra Tá, agora vai pedir pra você preencher aqui os dados aqui Vou colocar o cartão aqui E, mano, vou só colocar o cartão E confirmar o pagamento Essa parte não dá pra mostrar Porque tem muita coisa aqui Cartão de crédito nacional Qualquer cartão aceita aqui, ó Mais de 18 bandeiras Não, e dá pra parcelar em 18 vezes, ó Outras coisas aqui, ó Caramba Até de 12 vezes, 12 vezes, 12 vezes, 12 vezes, ó Ó Dá pra parcelar ainda Como colocar com cartão nacional e parcelar Fix Cartão de crédito online Vou confirmar o pagamento aqui Processando, aguarde Estou usando o cartão da minha mãe Deu algum erro aqui no cartão Não conseguimos resolver E eu vou estar confirmando o pagamento aqui agora Beleza? Bora lá, então Beleza Pagamento em análise e tal Você dá um F5 aqui Que às vezes já aprova na hora Foi aprovado na hora 50% 50% Coloquei aqui, ó Ele não vai ganhar o bônus do Nick Porque esse bobão aí Não tem o Nick Mas bora lá Guys Guys, é isso então, mano Depositamos aqui Abriu as caixas pra cá O podão Deu ruim aqui Esse cara não sabe abrir caixa Mas é isso, mano Esse foi o tutorial De como depositar com cartão nacional E parcelar Beleza? Qualquer dúvida Deixe nos comentários aí É nóis Valeu Falou Fui Um abraço a todos Utilize o código amigo Faz o formulário aí É nóis Valeu, manos